É pessoal, e assim vai embora, mais um projetinho, graças a Deus, finalizado por nós E é gratificante demais quando a gente entrega o projeto pro cliente E ele curte, e as expectativas dele é maior, a gente acaba entregando mais do que ele esperava galera Isso que é da hora Foi a divisão Sport indo embora, e o GTS ficando pra gente mexer É isso, vambora Mais um, falou Ricardo, obrigado Obrigado, bom final de semana aí, a gente vai se falando Valeu Com Deus Rapaziada, é o seguinte, aqui na Voyage Eu tô refazendo todas as emendas que tem As gambiarra, tinha bastante gambiarra aqui na caixa de fusível, como eu tinha mostrado pra vocês E agora a gente tá soldando aí, pra deixar tudo certinho Tinha uma gambiarra no farol de neblina, e outras coisas aí E vamos deixar zerado, né Galera, chegou aqui as laterais do Voyage Sport E a gente vai começar a dar andamento aí na montagem Olha, ó, como eu falei pra vocês, ó É feito interiço Esse acabamento interno aqui, ó Ficou no talento mesmo galera, no padrãozinho Que a gente gosta Pra quem acompanhou o vídeo aí no começo Viu como é que tava Olha como é que tá agora Perfeito, tá outra, outra lateral Nem parece as mesmas A dianteira é a mesma coisa galera Aqui, ó A dianteira Tudo bonitinho Certinho Galãozinho, tá Lembrando que o tecido é original Ele tá assim meio, né É a cor meio esbranquiçada Porque É do sol Tá queimado do sol Não é sujeira A gente limpou Esse daqui é o tecido Que tava na parte dos bancos Na parte de baixo do banco Onde ele tá tipo que nem um papel galera Ó Ele já marca Então a gente trocou tudo Deixei aqui pra mostrar pra ele Pra ele dar uma olhadinha O Ricardo Essa daqui é do motorista A do motorista que tava pior mesmo Ela tava toda Pra baixo aqui, ó A gente tentou deixar o mais O mais certinho possível galera Mais certinho Mas ficou muito, muito bom mesmo De verdade mesmo E os bancos também, ó Se liga só nos bancos Como é que ficou Os bancos que tava Muito zoado, né Aqui, ó Os bancos tava só no ferro, ó Agora tá com espuma Bonitinho, ó Ó Com espuma Os dois lados, ó galera Tudo certinho Bonitinho Trocamos aqui a parte de trás, ó Essa parte de curvinho Toda aqui dos bancos A gente trocou Essa Aqui debaixo do banco Do banco traseiro Aquele pedaço que eu mostrei Era daqui galera Que tava igual um papel Foi trocado, ó Bonitinho, certo? Ó aqui, ó Tá vendo? Isso aqui tá esbranquiçado Por conta do tempo Do sol Certo? Esse lado aqui, ó Do motorista A gente trocou Essa faixa aqui, ó Colocamos original Ela tá um pouco Mais escura Porque o que que acontece? Essa daqui tá queimada Essa daqui ainda não Então Com o tempo aí Vai ficar da mesma cor Entendeu? Mas tá muito Muito top, galera E agora vamos montar O Voyageira Começar aí a A montar ele Pra fazer a entrega Desse carro já E é isso Vai ficar top, hein Tchau Tchau Galera, se liga A gente vai aproveitar Aqui no Voyage Sport E já lavar o carpete Porque tá muito sujo Pra deixar não tá lento Eu tinha que não aguenta, mano Resolveu tirar o carpete Pra lavar? Eu não tomo banho Mas As coisas dos carros A gente tem que lavar Tem que ficar zero, né? Então sacamos o carpete fora aí E aproveitar Dá aquela lavada Certo? Aqui, ó Já montamos as laterais traseiras Juntamente com o encosto do banco Fizemos o acabamento aí, ó Galera O plástico de proteção Isso daqui Tem que ter, galera Eu sempre falo pra vocês Não vacilem Coloquem no seu carro Se o carro não tiver Certo? Ó Esse lado aqui também A lateral traseira, ó Já tá no lugar Bonitinha Os dois lados, galera O encosto aí, ó Agora é a hora de dar vida pro carro Esse carro aqui Agora já vai ser mais rápido Pra montar E a gente fazer a entrega aí Pro Ricardo Certo? Esse é o padrão, filho É o padrão É o nosso padrão aqui na loja É o que eu sempre falo pra vocês Quando a gente vê Que algo não tá legal, galera A gente já aproveita E deixa zerado Deixa no esquema A gente passa pro cliente E fala, ó Já quer aproveitar? Já tá mexendo Já quer aproveitar? Não, pode fazer Então é marcha Aí, galera A gente tirou o carpete pra lavar Como eu tinha falado pra vocês E agora a gente tá colocando No lugar novamente Temos colando aí já As partes que precisam ser coladas Certo? Vamos que vamos As laterais de janteira Já estão montadas, ó Lado do motorista Bora É, e assim Mais um projeto Finalizado, né, galera? Voyagezão Sport Do Ricardo Finalmente aí Finalizamos tudo Tudo que precisava no carro Agora a gente só vai fazer A parte de lavagem, né? Estamos preparando aqui Pra lavar o carro Dar aquela limpada no carro Pra entregar pra ele Ele vai vir buscar amanhã Esse carro Hoje é terça-feira Dia 31 de outubro Dia do Halloween, hein? Olha, ó Dá uma geralzinha Pra vocês aqui, galera Lembrando que a gente fez a parte Da Da lateral de porta Aqui, né? Fizemos Novamente aí A forração Da sombreira Que tava toda zoada Quem viu o começo do vídeo Desse Voyage aqui Viu como é que tá? Se você não viu ainda Dá uma entrada lá Pra vocês terem noção Do que eu tô falando aqui Tá? Tava bem feio O galão aqui não tinha Tava bem zoado mesmo, galera Aqui internamente A gente fez iluminação De LED Fizemos iluminação Dos botões aí Que os botões Não iluminavam Fizemos a iluminação Certo? É, ó O outro lado também, ó Galera Como é que ficou Com perfeita A sombreira traseira Também, ó Refizemos Essa parte aqui Do acabamento interno Da lateral traseira Não tinha Tinha um lado Que tava com emenda A gente refei Sem emenda Esse lado aqui também, ó Ó No padrão original, galera Os bancos Tiramos o tecido fora Pra gente refazer Aí A parte do curvinho Aqui da parte Dos assentos Do banco traseiro Lavamos Todos os tecidos Os bancos dianteiro Aqui, galera Lembra? Tava só o ferro Os dois lados Tava só o ferro A gente refez as espumas Tiramos o tecido Pra lavar também Tudo no padrãozinho Tudo certinho Agora Tá no talento, fi Trocamos aqui também A coifa do câmbio É A dele tava zoada A gente trocou A capela Colocamos aí Uma A outra tava quebrada, né E a gente Ele comprou Trouxe pra gente A gente colocou aí Uma nova Né Nova sim Usada, né Galera Porque não existe nova Capela nova Pra esses carros Então aí Achou em boa condição E a gente colocou E agora Vamos começar a lavar aí A parte da mecânica Deixar aqui No talentinho pra ele Tá bem sujo Galera Olha como tá sujo Isso aqui Olha como é que tá agora Vocês vão ver Como é que vai ficar Como é que vai ficar o depois Arrumamos aqui A afiação também Da parte de farol Farol de neblina Tudo num lugar certinho Com o conector E marcha, fi Tiramos os tapetinhos Da parte do porta-mala Já vamos aproveitar A lavar esse carpete aqui Que é do carro do Lê Do golzão do Lê Então já Como a gente já vai lavar O carro do Ricardo Já vamos aproveitar Pra lavar tudo Que a gente precisa E é isso Aquela anteninha No padrão, né Isso aqui pra mim É o charme do esquadrado, hein galera Tem que ter essa anteninha aqui Se você não tem O seu carro aí A gente tem disponível No nosso site lá Só você entrar Pra você garantir Olha que louco E marcha Bora, vamos que vamos Aí pessoal Processo aqui de lavagem Do Voyageão Sport Vai começar agora Motor já foi lavado Depois eu mostro pra vocês Detalhadamente E aqui, ó Já vamos iniciar O banhinho nele Carpetinho Já foi lavado Esse daqui é o do golzão do Lê Já tá cheiroso E aqui também Aí eu só tô esperando Dar aquela secada neles Certo? Vambora Porque o Voyageão Vai ficar como? No padrão Pro Ricardo Vim buscar amanhã Tchau Tchau Vim buscar amanhã Tchau Vim buscar amanhã Tchau E aí galera, motorzinho limpinho, agora tá no talento e o mais da hora que o dono tá aqui. E aí Ricardo, curtiu o trampo mano? Sensacional. Explica pra galera aí. O carro tinha bastante coisinha, detalhes pra fazer e na verdade até fugiu um pouco do que eu imaginava o que vocês faziam, né? Porque a gente imagina mais parte elétrica, né? Trava, vidro e tal, mas acabou até entrando em tapeçaria. O projeto de coisa pequena se tornou, né? Uma magnitude maior. Dá até gosto de pegar o carro de volta. Gostou mesmo, a real. Sensacional, sensacional. Porque às vezes eu sempre falo pra galera, Ricardo, que assim, a impressão quando a gente mostra por vídeo é uma coisa, mas você vendo pessoalmente é outra, né? Não, sensacional. Ficou perfeito, os bancos, agora dá gosto de tá andando com o carro, agora dá vontade de tá participando de evento, fazendo as coisas com ele, né? Isso é louco. Conta pra galera aí, quantos carros você tem? Eu tenho 22. 22 carros, família. Dentro desses 22, conta só um pouquinho pra galera saber qual que é os carros que você tem lá. Eu tenho 6 Fuscas, 4 Kombis, 3 GTS, 2 GT quadrado, 1 GT bola, 2 Voyage Sport, 1 Voyage CL, 1 Voyage GL e 2 Paraty Surf. Meu Deus do céu, será que o homem tem pouco carro, galera? Meu Deus. E aqui é só a Volkswagen, hein? É só a Volkswagen. E o mais da hora que você vai levar o Voyage Sport, já deixou outro, né? Já deixei outro, já ficou o GTS aí pra dar aquele talento, hein? Ficou o GTS, que da hora, mano. Vou dar aquele talento nele também. O legal é a confiança, Ricardo, que, assim, até você trazer o primeiro carro e ver se realmente o serviço é da hora, aí quando você vê e fala assim, agora dá pra trazer os outros, né? Porque não é só um carro, né? Não, com certeza, né? A gente tem um carinho especial com os carros, né? Eu acho que não é só eu, como todos que estão aqui, né? E, na verdade, assim, a gente fica meio apreensivo de saber, né? Porque a gente não conhece o serviço, vai olhando na internet e tal. Mas vai estar toda a prova aí, tá comprovado que vale a pena. Cê, Luc! É isso, galera. Ganhamos o dia, papai! Ricardo, ó, obrigado, irmão. Mais uma vez aí pela confiança. Eu que agradeço. A gente já se conhece um tempo aí. Sim, sim. E, graças a Deus, a gente pôde mexer agora no carro dele. Faz tempo, galera, que a gente tá pra mexer nos carros dele. E agora deu certo e bora, né? É isso aí. Deixa essa parceria mais forte. Vou mostrar aqui o GTS pra galera. Se liga, galera. Ó o GTS que ele trouxe. Tem vários detalhezinhos. Daqui a pouco eu vou atualizar vocês aí desse GTS do Ricardo. Mais um dos projetos, hein, galera? Cê viu que o homem tem 22 carros. Quem sabe a gente não mexe em todos aí se precisar, né? Ah, com certeza. O GTS já tem um próximo aí na lista, hein? É mesmo? O Ricardo sempre inovando. Então é isso aí, galera. Mais um vídeozão moço no canal. Dessa vez aqui, ó. Viagizão esporte do Ricardo, nosso parceiro. Já se inscreve, deixa o like. Se quiser conhecer a loja aqui. Vem aí, a gente tá localizando a Vila Nova Cachoeirinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, me chama no direct lá do Instagram que eu passo mais informações pra vocês. E marcha. Vambora! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí! Tchau.